emissoras do rádio. Os São Paulo. CBN, Parada dos Esportes. Onze horas e mais seis minutos, onze e seis, alô, ouvintes da CBN, vale muito bom dia, está começando a edição desta segunda-feira do Parada dos Esportes. Segunda-feira, catorze de dezembro de dois mil e vinte, uma segunda-feira toda especial pra você, torcedor da Águia, que até agora está comemorando o acesso do São José pra série A três do Campeonato Paulista. Ontem, contra o Mantiqueira, não deixou dúvida alguma, quatro a zero, goleada no Martins Pereira, vaga garantida na final e a certeza de que este inferno da segunda divisão vai ficar pra trás. E daqui pra frente é pensar alto realmente, é pensar em série A três, conquistar o acesso pra série A dois, aproveitar este momento, né, de alegria, de felicidade pelo acesso, o campeonato da série A três começa logo no início de dois mil e vinte e um e com um trabalho bem planejado, assim como foi nesta temporada, bem elaborado, profissional, com pessoas capacitadas nos lugares certos, torcer para que o São José em dois mil e vinte e um também conquiste o acesso e já a partir de dois mil e vinte e dois na série A dois. Tem que ser assim, uma subida meteórica e quem sabe o São José a partir da próxima temporada de novo, dando alegria. mas até dois mil e vinte e um chegar, o negócio é comemorar o acesso desta temporada, já pensando nas finais, contra a equipe do Bandeirante de Birigui. Daqui a pouco no Parada dos Esportes, tudo sobre a vitória do São José, a conquista do acesso pra série A três, daqui a pouco tem opinião, o Parada dos Esportes que está começando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Esportivo do Vale do Paraíba. Em nome de Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV, tudo em produtos, Centurina Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro da cidade. Padaria Flor de Pé, dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo, no Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Nova tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale, RT Esportes, onde você compra a camisa oficial do São José Esporte Clube, na Avenida Bacabal, número mil quatrocentos e trinta, no Parque Industrial, e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos, acesse vinac.com.br. Parada dos Esportes pela CBN Vale, Parada dos Esportes, cinquenta e seis anos no ar, programa premiado com o troféu ACESP dois mil e vinte, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, reconhecendo o trabalho do Parada dos Esportes, cinquenta e seis anos de jornalismo esportivo, programa que foi idealizado e criado pelo nosso querido e saudoso mestre, o professor Alberto Simões, o comando da equipe de esportes da CBN Vale, Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula, a produção do Parada dos Esportes, Chagas Júnior, Emerson Tersigne e Celso Gomes, trabalhos técnicos de Paulo Lima, direção geral da CBN Vale, José Geraldo Amoroso Jorge. Segunda-feira de alegria para o torcedor da Águia, no ano de dois mil e vinte com muita tristeza, né? Muita coisa ruim acontecendo, essa pandemia que infelizmente desgraçou todo o planeta, mas o torcedor da Águia tem um motivo todo especial para comemorar, para festejar neste final de dois mil e vinte, o tão sonhado acesso à série A3 do Campeonato Paulista, depois de quatro anos no inferno da segunda divisão, a Águia do Vale está de volta à série A3. E hoje, nesta segunda-feira toda especial, o comentarista que nunca perde a esportiva Edson Fonseca, traz a sua opinião e fala sobre o São José e a conquista do acesso. Alô Edson Fonseca, bom dia Fonseca. Bom, daqui a pouco temos o Edson Fonseca, vamos então aqui, agora sim, tudo certo, Edson Fonseca e o seu comentário, obrigado viu Fonseca, bom dia, grande abraço, bom dia Fonseca. Bom dia Fernando Carlos, bom dia amigos da CBN Vale e do Parada dos Esportes. Me permitam ouvintes, mas hoje vou começar meu comentário gritando com a torcida. É São José, é São José. Que linda conquista da Águia, a série A3 em dois mil e vinte e dois. Que linda campanha e vitória ontem em frente a um de seus maiores rivais, o Montiqueira, por quatro a zero. Coincidentemente, uma grande conquista do São José também aconteceu pelo placar de quatro a zero. Foi contra o Grêmio Catanduvense, quando o São José subiu para a primeira divisão do futebol paulista, em mil novecentos e oitenta. Outra coincidência é que este ano o São José disputou a segunda divisão pelo quarto ano consecutivo. Será que podemos afirmar que cada gol marcado ontem foi para cada ano em que disputou essa última divisão? Podemos dizer que sim, não é? O que importa mesmo é que finalmente deixamos essa divisão do fundo dos infernos, como diz o Silvio Vicente. O campeonato ainda não acabou. A disputa pelo título será contra o bandeirantes de Birigui, que ontem venceu o Grêmio Prudente e também subiu para a série A3 do próximo ano. Nosso companheiro Celso Gomes nos dizia que a conquista do título seria a cereja do bolo. O mais importante seria o acesso que o time já conquistou. Já que o São José chegou a finalismo, por que não pensar também na conquista do título? Tudo é possível. Passada a euforia pela conquista, a diretoria agora já deve estar pensando em dois mil e vinte e dois. O campeonato da A3 começará no final de fevereiro e o planejamento para este campeonato deve começar o mais rápido possível, afinal, faltam pouco mais de dois meses para seu início. Como todos sabem, a diretoria deve definir a comissão técnica e procurar reforços rapidamente, que serão necessários para montar um elenco em condições de conquistar um novo acesso. Disputar o campeonato só para participar a chance de cair novamente é muito grande. Dizem que o Robertinho da Padaria tem um projeto pronto para os próximos quatro anos de muito sucesso. Tomara que isso realmente esteja no planejamento. Parabéns ao técnico Ricardo Costa e a toda a comissão técnica e aos jogadores que honraram neste campeonato a histórica camisa do São José. Parabéns também à diretoria, que não mediu esforços para esta conquista. E a você, torcedor, que ficou sempre ao lado do time e não pôde acompanhá-lo em nenhuma partida devido à pandemia do coronavírus, também nossos parabéns. Ontem, mesmo nos momentos em que chovia no estádio Martins Pereira, vocês não arredaram pé e ficaram do lado de fora, incentivando os jogadores em campo. Com a chuva e os quatro a zero, o São José lavou a alma do time e dos torcedores. É São José, é São José. Um abraço, amigos, e continue com Fernando Carlos no comando da CBN e do Parada dos Esportes. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, Edson Fonseca, até a próxima. Um apaixonado pelo São José, Edson Fonseca, que além de comentarista, como todos nós, também somos torcedores da Águia, né? Não tem dúvida alguma. No interior de São Paulo é assim. Quando você trabalha no interior e tem o time da cidade, a sua preferência, a sua torcida é para que este time sempre esteja bem. E o São José na quarta divisão não é o lugar do São José. São José tem que estar pensando sempre em voltar a série A1 do Campeonato Paulista e quem sabe buscar uma vaga numa série D do Campeonato Brasileiro, para chegar numa série B, segundona do Brasileirão, para até sonhar com a volta à elite do Campeonato Nacional. Parabéns ao Edson Fonseca pelo seu comentário. Como disse Fonseca, parabéns a todos os envolvidos nesta campanha de acesso da Águia, a série A3 do Campeonato Paulista. Onze horas e quinze minutos, o intervalo comercial é rápido. Daqui a pouco tem muita informação, entrevista pra você aqui dentro do Parada dos Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há quarenta anos, realizando sonhos. Comida caseira? Hum, Roma restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma restaurante, de segunda a sábado, é logo ali, rua paraibuna, duzentos e trinta e sete. Rua paraibuna, duzentos e trinta e sete. Fone três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. São José dos Campos. Aos sábados das onze da manhã, ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o doutor Henrique Ferro e convidados especiais. Nova Tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e seis no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios. Há quarenta anos, realizando sonhos. 11 horas e mais 18 minutos, agora 11 e 19, você ligando aqui no Parada dos Esportes. Bom, há praticamente quatro meses atrás, no dia doze de agosto deste ano de dois mil e vinte, a diretoria do São José anunciava a contratação do técnico Ricardo Costa para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O treinador estava retornando à Águia após quase conquistar o acesso com o clube em dois mil e vinte. E quando Ricardo Costa chegou aqui em São José disse o seguinte, aquilo que eu não consegui em dois mil e dezoito, em dois mil e vinte, eu vou lutar até o fim para conquistar o acesso. E não é que o acesso veio, né? Praticamente o rei do acesso na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, Ricardo Costa, quatro meses depois, a missão está cumprida, Ricardo Costa. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, prazer poder falar com vocês. Realmente, eu tinha essa dívida, né? Que é uma dívida, a gente pagou ela, porque não foi fácil, o revisor tem que perder daquela maneira. O acesso bem próximo, acabou escapando. E realmente, um dos objetivos de retorno ao São José era trazer esse presente para a torcida, né? Que tanto ama esse clube, que tanto merece. Então, está aí, está pago e estou muito feliz. Bom, a gente sabe que uma conquista, quando ela acontece, ela tem vários fatores, né? Tem o trabalho da diretoria, da comissão técnica, bastidores, pessoal de apoio, jogadores e a participação da torcida. A torcida que não esteve em campo nesta temporada em razão da pandemia. De tudo isso que eu falei, de repente, tem algum ponto principal que você pode destacar, que foi fundamental na conquista deste acesso, Ricardo? Eu acho que tudo que você pontuou é interessante, que se não tivesse, né? E não fizesse parte deste processo, talvez não conseguiríamos. Então, eu acho que, como você falou, a diretoria, né? Através do presidente Celso, o Robertinho, como gestor, eu acho que foi muito importante no início do projeto, pensar o projeto, né? Organizar o projeto. E aí, começar a parte de campo, trazendo os profissionais adequados, né? Todo mundo num só pensamento, comissão técnica, jogadores, funcionários. Acho que o importante é a torcida, sempre, mesmo não estando no estádio, sempre nos apoiando, né? De uma maneira diferente, mas apoiando. A imprensa, né? Acho que todo mundo fez parte do processo. Acho que todos são importantes. É difícil destacar um ponto apenas. Acho que todos foram importantes nessa conquista. Eu falei aqui na abertura do bate-papo com você, o rei do acesso na segundona, né? São três acessos praticamente consecutivos, né? Teve essa lacuna em 2018. Você subiu em 2016, 2017, 2019, 2020. E já tem gente perguntando, pronto pra assumir a Águia na Série A3, no ano de 2021, Ricardo? Bom, primeiro, eu queria dizer que eu tô muito feliz, né? Muito feliz aqui em São José. Da minha parte aqui, mas a gente não conversou, né? Com a diretoria ainda, sobre a renovação. Não tenho contrato até o final da segunda ano. Então, vamos aguardar, vamos aguardar a diretoria falar com a gente. Mas eu tô muito feliz. Quero deixar bem o cara que eu tô muito feliz aqui. Valtensir Vicente, técnico Ricardo Costa. Ele chegou em 2018, buscou o acesso, bateu na trave. Em 2020, missão cumprida, acesso pra Série A3. Converse com o Ricardo Costa. Valtensir, bom dia. Oi, bom dia a todos e com enorme prazer. Afinal de contas, já conversamos em outras oportunidades com o Ricardo. E a gente dizia o seguinte, ele até brincava. Pô, você sobe com todo mundo. Eu quero ver você subir com o São José. Porque muitos profissionais bons passaram por aqui, na Série A2, na Série A3, na própria Série B também, da Bezinha. E não dava certo, não conseguia. E a gente sabe que, é claro, não depende só do técnico. Depende de um conjunto. Mas pelo menos você conseguiu quebrar esse tabu, viu, Ricardo? Obrigado a você. Bom dia. Muito feliz, né? Acho que cada conquista na nossa carreira é importante. E eu tinha esse peso de 2018, né? Vamos colocar um peso, porque foi muito próximo do acesso. A gente ficou muito triste naquele momento, né? Acho que a nossa vida é feita de vitórias, de otos, né? Nessa profissão. Então, tô muito feliz por ter voltado, né? Dois anos depois e conquistado o acesso. Foi uma equipe desse tamanho, né? Uma torcida apaixonada, uma camisa pesada. Então, eu fico muito feliz de ter voltado e conseguido o objetivo. Bom, é claro que você já tem um ótimo entrosamento com o Robertinho da Padaria. É claro que você também tem um plano de carreira. Mas, certamente, times da Série B vão procurar você, né? Um 15 de Jaú, o Paulista de Jundiaí. Sei lá, uns três ou quatro que vão investir no ano que vem, que vão querer subir. Pelo menos vão ligar pra você. Assim, num primeiro momento, qual é a sua ideia? Ter um calendário cheio pro ano que vem? Porque a Série B, em condições normais, ela oferece ao treinador um trabalho durante a temporada inteira, praticamente. E quando você chega numa Série A13, igual você estava no Capivariano, as condições são de três meses. E depois, é só se houver Copa Paulista, ou se o time for buscar algum objetivo de campeonato brasileiro, Série D, coisa e tal. Qual o seu planejamento em termos de carreira, depois de mais um acesso conquistado, Ricardo? Então, sim. Primeiro, eu quero ser campeão agora, né? Acho que o planejamento tem que ser esse. Mas, lógico, a gente pensa na sequência, gostaria muito de dar sequência aqui, porque nós iniciamos um projeto, até quando nós fechamos com o Roberto, existia isso, né, de dar uma sequência no trabalho, né, foi colocado isso pra gente. A gente quer dar sequência, lógico que existe, vai e vai e vem convites, como veio ano passado, né, muitos convites da segunda divisão, mas a gente tem que pensar, né, em projeto. Qual vai ser o melhor projeto, pra gente também ter sucesso. Eu penso muito assim, antes de aceitar alguma coisa, eu procuro ver o projeto que é apresentado, pra que a gente possa realmente realizar e ter, no final, sucesso ali. Você falou, só um detalhe, Fernando, ele falou algo importante, né, tem as finais com o bandeirante, é lógico, é porque, quer ou não, o principal era subir, não, Ricardo, né, isso daí não tem preço, né, um campeonato com acesso já tá ganho, né, no contexto do São José, né. Com certeza, você tira o peso das costas, né, você fica bem mais leve, né, pra essa final, mais tranquilo, mas depois do acesso, a gente, lógico, fica alegre, fica feliz, conquista, né, o objetivo, né, pessoalmente se colocado pela diretoria, que era o acesso. Então, agora, vamos coroar, né, tentar coroar com a fereguinha do bolo, agora, o título. É, dois jogos contra o bandeirante de Birigui, o primeiro já nesta quarta-feira, na distante Birigui, e depois, no final de semana, aqui em São José dos Campos. Mas o projeto pra 2021 é simples, viu, Ricardo? Você assume a Série A3 do São José, coloca a Águia na Série A2, e aí, depois, no restante da temporada, dirige o 15 de Jaú, o comercial de Ribeirão Preto, e aí dá sequência no ano de 2021. É simples, viu, Ricardo? É, com certeza. Esse poderia ser um projeto até, né, porque não, de repente, a diretoria pensar numa Copa Paulista, eu acho que... Tá aí o Marília, né, o Marília é prova disso, o Marília tá numa semifinal, ganhou do 15, e pode voltar pro cenário nacional, né? Por que não, né, pensar grande também, e, de repente, planejar aí alguns bons autos, né, pra Águia? É, e hoje... Estou colocando, Fernando, o Antônio Carmo, nosso comentarista, também tem destacado isso, e a pura realidade. Hoje em dia, é muito mais interessante você subir da Série D, de um brasileiro, pra Série C, do que subir, às vezes, da Série A3, pra Série A2, no Campeonato Paulista. Você ter o calendário inteiro, seja com Copa Paulista, ou Campeonato Brasileiro, de alguma divisão, é muito mais negócio. Então, eu tenho a impressão que é por aí que o São José deve também planejar a próxima temporada, e aí acho que facilita o acordo, né, Ricardo? É, aí... Aí ficaria... Todo mundo pra dizer, né, o calendário cheio, né, com competições de alto nível, brigando pelo acesso para a Série A2, e também brigar aí pra colocar o São José no cenário nacional, seria perfeito. E o interessante é justamente isso, né, é ter uma possibilidade de um trabalho planejado e sonhando alto, né, sonhando de uma forma correta, porque você trabalhando sério, com certeza, os resultados aparecerão, pode demorar um pouco, pode ser mais rápido do que se pensa, mas o ideal é justamente esse, planejamento e seriedade, não, Ricardo? Com certeza, eu acho que isso que fez a diferença, principalmente, a nossa diretoria, do presidente Celso, do Robertinho da Padaria, são pessoas sérias que... que trabalham, né, pra resgatar realmente o clube, e com seriedade, eu acho que isso facilita os profissionais que vêm trabalhar, fiquem tranquilos pra trabalhar, né, dão liberdade pra trabalho, eu acho que é importantíssimo pra alcançar os objetivos aí. Tá certo. Ricardo, o nosso tempo é relativamente curto, ainda temos muito pra falar do acesso da Águia, antes de tudo, parabéns, né, pelo acesso, pelo trabalho realizado, que vem o Bandeirante de Birigui, e que vem o título da Segundona. Grande abraço, parabéns, viu, Ricardo? Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, mais uma vez, dizer, muito feliz, né, pela conquista, mandar um abraço pra minha família, pra todos que torceram pra gente, pra torcida do São José inteira, né, pra vocês da imprensa, obrigado, obrigado mesmo pelo carinho, pela torcida, grande abraço a todos. Grande abraço, obrigado ao técnico Ricardo Costa, do São José, conquistou o acesso com a Águia, e agora vai em busca do título, da Segundona. Primeiro jogo contra o Bandeirante de Birigui, na quarta-feira, lá em Birigui, é longe, Birigui é longe demais, e depois, no final de semana, o São José recebe a equipe do Bandeirante, no Martins Pereira. O Valtencer Vicente segue na linha, nós temos o repórter CBN, e daqui a pouco, estaremos de volta, com mais informações, falando do São José, falando do acesso, à conquista da Águia, que a partir de 2021, disputará a Série A3. que já teve reunião do Conselho Arbitral. Eu não tenho a informação, se a reunião já terminou, ou ainda está acontecendo lá na sede da Federação, reunião virtual, mas vamos, daqui a pouco, com o Valtencer Vicente, atualizar as informações, sobre esta reunião do Arbitral da Série A3. Vem aí o repórter CBN, logo depois, a sequência do Parada dos Esportes. CBM Parada dos Esportes. Música Repórter CBN Segunda-feira, quatorze de dezembro de dois mil e vinte. O governador paulista João Dória confirmou ao CBN São Paulo que os resultados da terceira etapa dos testes clínicos com a Coronavac serão enviados no próximo dia vinte e três à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na mesma data, a Sinovac deve submeter os dados ao órgão regulador da China. Dória também disse que defende a vida e pediu que perguntem ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, quem é negacionista. Num vídeo divulgado pela pasta, o secretário atacou Dória por estabelecer o início da vacinação para vinte e cinco de janeiro sem ter a aprovação do imunizante. Dória ainda disse que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, virou o entusiasta do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que treze estados já solicitaram a Coronavac. Caiado também criticou Dória publicamente por causa da divulgação do calendário de imunização em São Paulo. A população do Rio Grande do Sul ainda enfrenta dificuldades causadas pela chuva de ontem. Quase cento e trinta mil clientes permanecem sem energia. Em Porto Alegre, são setenta e três mil. O temporal também afeta a distribuição de água na capital gaúcha, onde trinta mil pessoas estão sem o serviço. Pelo menos sessenta casas foram destelhadas. A confiança dos empresários e dos consumidores brasileiros sinalizou queda pelo terceiro mês seguido. Os resultados estão na prévia das sondagens divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança empresarial recuou 1,7 ponto. Já a taxa entre os consumidores caiu 4,1 e ficou no patamar mais baixo em seis meses. O desempenho foi influenciado por uma série de fatores, como a piora das expectativas, diante do maior risco de uma segunda onda de contaminação do coronavírus. Parada de Brasília, onze e trinta e quatro. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Em São Paulo, informação de Natasha Mazzaro. Bom dia, Natasha. Bom dia, Frederico. O médico-nutrólogo Abib Maldão Neto, acusado por ex-pacientes de abusos sexuais, foi preso nesta manhã próximo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia decretado a prisão preventiva do médico no início do mês, após pelo menos 17 mulheres procurarem o Ministério Público de São Paulo para denunciar o nutrólogo por crimes sexuais cometidos durante consultas no consultório dele na capital paulista. As investigações apontam que os crimes ocorreram entre os anos de 1997 e 2000. O médico nega as acusações. O nutrólogo Abib Maldão Neto já foi condenado por violação sexual mediante fraude em 2018. Em julho deste ano, foi condenado em segunda instância, mas respondi em liberdade. Frederico. Ok, obrigado, Natasha Mazzaro. No horário de Brasília, 11h36. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você é lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vimac Consórcios. Há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as montagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional. Com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site PolitecnicaBR.com.br. Ou pelo WhatsApp doze nove oitenta e um doze noventa e dois trinta e oito. Curta a nossa página no Facebook. Politécnica Underline Baile do Paraíba. CBM CBM Parada dos Esportes Onze horas e trinta e oito minutos. De volta aqui com o Parada dos Esportes e com o Valtem Sir Vicente, que ontem acompanhou, viu, viu, imagens pela TV. E acompanhando a transmissão de Paulo Roberto de Paula, aqui pela CBN Vale. A vitória da Águia, quatro a zero em cima do Montequeira. O acesso para a Série A3. Finalmente, né, estamos livres da segundona e o torcedor da Águia tem motivos de sobra para comemorar. Não, Valtem Sir Vicente. Ah, sem dúvida, Fernando. E é bom destacar o seguinte, né, quando a gente brinca assim e fala, olha, a Bezinha, que é a quarta divisão, é aquela que é colada na quinta dos infernos, é porque é o seguinte, ela tem aí uma competição diferenciada das séries A1, A2 e A3 em dois pontos. Primeiro no número de participantes, são mais concorrentes. E aí, já comentamos aqui, alguém pode dizer, ah, mas tem o Atlético Mogi que só está lá para passear, não vai fazer mal para ninguém. Mas o Atlético Mogi, por exemplo, tirou um ponto importante do São José no ano passado. Dois pontos, aliás, com um empate lá em Mogi. E no Brasileirão, a gente também tem Goiás, tem Botafogo, que não vão brigar pelo título, vão brigar para não cair. E é um campeonato com 20 times e a elite nacional. Então, em todos os campeonatos, você não vai ter todos os times brigando pelo acesso. Mas considerando que de um universo de 35, no mínimo, uns 6 vão chegar na reta final querendo subir, aí, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, ficou comprovado. Outro ponto também que é importante, como havia aquela confusão, porque o Sindicato dos Atletas exigia que jogadores com mais de 23 anos tivessem espaço de trabalho, porque o trabalho é fundamental e o espaço não pode ser tolido, coisa e tal. Então, a federação, para não ter mais problemas com essas reclamações, ela determinou que o campeonato seria sub-23. E isso daí dificulta um trabalho de sequência. Por exemplo, o São José trabalhou esse ano, fez a campanha, com alguns jogadores no limite da idade. Se o time não tivesse obtido o acesso, vários desses jogadores não poderiam ser recontratados para o ano que vem, porque já estariam com o limite de idade estourado. Então, também tem esse fator que dificulta, e muito, você vê nas montagens de times poderosos, como o São José, que alguns jogadores que seriam interessantes neste ano não vieram por conta disso. E um outro detalhe também que é preocupante para quem pensa em crescer. Por que é a Série A1, A2 e A3? Porque um time para jogar qualquer campeonato brasileiro, nacional, ele precisa ser da primeira divisão do seu estado. Então, a Federação Paulista, para deixar os times da Série A2 e A3 também em condições de participarem das competições nacionais, ela determinou que há uma primeira divisão subdividida em Séries A1, A2 e A3, que na realidade são três divisões, todo mundo vê isso. Assim como também a segunda divisão, que a nossa Bezinha é a quarta divisão, aliás, era a nossa Bezinha, ainda bem. E isso faz com que o time da Bezinha não tenha o direito de jogar, por exemplo, uma Copa Paulista, que vale acesso ao brasileiro da Série D, que por sua vez vale acesso à Série C, não vale o direito de jogar por uma vaga na Copa do Brasil, tem aquela cota de participação, que é uma quantia exorbitante para um campeonato inteiro de Bezinha, o primeiro jogo só, o primeiro mata-mata, que não é nem mata-mata, é um jogo só. Então, tudo isso dificulta o trabalho. Além, é claro, de ser algo pequeno para um time que já foi vice-campeão paulista, que sempre brigava para voltar à primeira divisão, como o São José. Por isso que a gente sempre colocava aqui que era uma questão mesmo de ficar longe daquela divisão que é colada na Quinta dos Infernos. Não desprezando os participantes da Bezinha, há times tradicionais que continuarão na Bezinha, o São José mesmo poderia nem subir, mas é claro que para o tamanho do São José Esporte Clube, a Bezinha era pequena. E ainda bem que o São José passeou por lá, deu uma valorizada na Bezinha e agora começa a pegar um outro rumo, viu, Fernando? E com relação a outro rumo, série A3, reunião do Conselho Arbitral, já nesta segunda-feira. E o Robertinho da Padaria continua participando desta reunião que está sendo feita por videoconferência. E começa rapidinho, né? Começa já em fevereiro, me parece, né, Valtencer? É que é o seguinte, né, Fernando, o Estatuto do Torcedor, ele determina que a tabela de uma competição deve ser divulgada com 60 dias de antecedência. Como o campeonato da Série A2 vai começar no dia 28 de fevereiro, o da Série A3 ou começará na mesma data, ou na data sequente, né, numa quarta-feira, domingo, não sei, não tem o calendário agora aqui em mãos, mas seria, no máximo, no começo de março, o início da Série A3. E aí a Federação precisa divulgar a tabela antes do recesso de final de ano, porque a Federação também quer tomar um fôlego. Ela passou aí o ano inteiro prensada por aquela paralisação do futebol, conseguiu completar três campeonatos que estavam em andamentos, das séries A1, A2 e A3. Está aí com os campeonatos Sub-20, Copa Paulista, Bezinha, Campeonato Paulista Feminino, ou seja, a Federação Paulista tem aí uma reta final, um final de ano bem puxado. E com muita competência, vai conseguindo fechar todas as suas competições e com raros casos de Covid, atrapalhando o andamento das disputas. Então, para a Federação Paulista, seria fundamental já resolver todas as questões de arbitragem. Já foi o da A1, aquele sorteio dos times, já foi o da A2, o Taubaté sabendo como é que vai ser o campeonato do ano que vem, que vai ter VAR na reta decisiva, coisa e tal, foi a única novidade. E na Série A3 também não deveremos ter grandes novidades, não. 16 times se enfrentando em turno único, os oito melhores avançam na segunda fase, que já é mata-mata, e aí quartas de finais, semifinais valendo o acesso dos dois melhores, e as finais festivas. Deve ser por aí. Não deveríamos ter nada de regionalização para efeito de custos, tal. Toda essa conversa, aqueles que têm menos dinheiro, né, Fernando? Por eles, eles jogariam no bairro. Não sairiam nem do próprio bairro para jogar. Mas o campeonato, quem quer jogar campeonato paulista, voto por Anga é São Paulo. Presidente, presidente é São Paulo. E você não quer jogar campeonato paulista, vá jogar o Interbairros, né, Fernando? É, e no ano que vem, na Série A3, tem Noroeste de Bauru, Comercial de Ribeirão Preto, Capivariano Marília, né, times que... Cidades peritivas, Butuporanguense de novo pela frente, né, e o próprio Bandeirante de Birigui. Tem a Polense que caiu, ah, é aquela história, né, moleza não tem. Agora, eu ainda entendo que, de todos os acessos buscados, o menos difícil, o menos difícil é dar 3 para a Série A2. Dar 2 para 1 é mais complicado, porque todo mundo quer chegar perto ali da elite, quer subir à elite, e o mais difícil de todos, na minha opinião, é esse aí da Bezinha. A gente viu isso daí, não é fácil não, o Sub-23, tudo aquilo que a gente já comentou por aqui, era importante demais o São José se desenroscar dessa tal de Bezinha, viu, Fernando? Bom, vamos acompanhar de perto, daqui a pouco volta em Silvio Vicente, fica na linha Volta, com mais detalhes, mais informações, para fechar esta edição do Parada dos Esportes, e falar um pouco do torcedor da Águia, o alívio do torcedor, com esta conquista, o acesso à Série A3. 11h47, Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale, volta em dois minutos. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale, conversarem com os melhores médicos da região. Você pode fazer perguntas, ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde. Todo sábado, às 10h da manhã, apresentação, Roberto Wagner de Almeida. Oferecimento, Unimed São José dos Campos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você é lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vimac Consórcios. Há 40 anos, realizando sonhos. Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna 237. Rua Paraibuna 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. CDN. Parada dos Esportes. Faltando dez minutos para o meio-dia, Valtensir Vicente, aqui sintonizados no AM 750, acompanhando a nossa programação na página da CBN Vale no Facebook e ontem uma festa, uma alegria incontrolável do torcedor da Águia, alegria merecida, num ano complicadíssimo de tragédias com a pandemia da Covid-19, mas o torcedor do São José está terminando 2020 com um pouco de felicidade, um pouco de alegria, né? Marcelo Pontes, José Paulo Gonçalves, Arnaldo Machado, Hélio Soares e outros milhares de torcedores do São José comemorando o acesso, que foi merecido, foi justo e que alívio para essa torcida maravilhosa em Valtensir. Ah, sem dúvida Fernandes, a gente vê aí algumas imagens, né, daquele movimento de recepção da delegação do São José, torcedores que estavam ali próximos ao Martins Pereira, fizeram muita festa quando o ônibus do São José chegou para o jogo de ontem e fumaça, batuque, cantos, é aquela história, muita gente fala, não, mas um povo fazendo aglomeração sem máscara, que risco, que perigo, sem dúvida, olhando por esse lado realmente não é momento para coisas do tipo, mas como evitar que num campeonato no qual o São José vinha bem desde o início, mostrando que estava pronto para subir, chegando numa partida decisiva com todas as credenciais de favorito e depois no campo acabou comprovando com uma goleada por 4 a 0. Em um campeonato no qual o torcedor não teve acesso ao Martins Pereira e nós sabemos que sempre, seja na Bzinha, na 3, na 2, o São José sempre tem ali a sua torcida entre os melhores públicos, entre as melhores bilheterias. Então, absolutamente normal. E foi bom porque os jogadores puderam sentir que realmente tem torcida mesmo, time, aquela torcida que eles conheceram de anos anteriores, ela estava por ali e só não foi mais gente por causa do receio da aglomeração, da pandemia, coisa e tal. Porque se estivéssemos em condições normais, ontem o jogo certamente seria para mais de 10 mil torcedores no Martins Pereira. Não deu para fazer aquela festa dentro do estádio e tal, mas é claro, teve depois festa ali na saída do portão que dá acesso ao perímetro do estádio. Jogadores foram conversar com torcedores, deram autógrafo, tiraram selfies, dirigentes também foram. Jogadores depois foram fazer uma festa, a diretoria, é claro, reservou um lugar para terminar a noite, para continuar a comemoração. E é aquela história, Fernando, não tem jeito, o futebol é assim mesmo, é difícil para o torcedor que fica esperando uma alegria, é difícil também para quem está ali no meio e se dedicando e depois consegue chegar ao grande objetivo e tem mais o que aproveitar, né? Temos que aproveitar sim porque é o momento do acesso e não é todo ano que se conquista, né? Um acesso. Pode ser da segundona para a Série 3, da Série 3 para a Série 2, sempre motivo para comemorar. O Celso Gomes me avisa aqui que acabou a reunião lá do Conselho Arbitral, daqui a pouco no finalzinho do programa, quem sabe a gente consegue uma palavra rápida do gestor de futebol da Águia, o Robertinho da Padaria. Mas deste São José, desta conquista, o que mais você tem aí de informação, Valtencer? Bom, eu vou lembrar aquilo que falou, tem aquele com o Ricardo Costa, né? Ainda tem as finais da atual competição, da Bezinha. Você já disse aí o primeiro jogo como se esperava lá em Birigui, na quarta-feira às quinze horas. O segundo jogo no sábado às dezessete horas no estádio Martins Pereira. A segunda partida será em São José dos Campos porque o São José, desde o início do campeonato, tem a melhor campanha. Chega agora com trinta e quatro pontos contra trinta pontos do Bandeirante, ou seja, mais do que justa aí a condição de visitante no primeiro jogo e de ter a igualdade na soma dos dois resultados, algo que foi importante no mata-mata das quartas de final, aliás, das oitavas de final contra a Itapirense. E assim fica a expectativa de que o São José ainda feche o ano com mais uma festa, com mais uma conquista, embora o Bandeirante, é claro, seja um adversário que também tem os mesmos objetivos, investiu, se armou para isso e acabou conquistando também o tão desejado acesso. Vale lembrar aqui no São José o Breno, atacante, destaque do time, jogador de novo decisivo, já tinha sido assim no Marília no ano passado, o Breno que agora com nove gols. Foi bem, foi bem, marcou de novo mais um gol ontem, né, Valtencer? Valtencer, se te interromper e já te interrompendo, né, Robertinho da padaria, gestor de futebol da Águia, ele foi um dos grandes responsáveis, como toda a diretoria do São José, comissão técnica, jogadores, mas um trabalho bem planejado, organizado, feito com responsabilidade e profissionalismo, né, pés no chão, mas mirando o acesso e o objetivo foi conquistado. Antes da gente falar da reunião do Conselho Arbitral, eu sei que todo o torcedor da Águia hoje feliz com o acesso e agradecendo a você, Robertinho da padaria, pela conquista da Águia. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Fernando. Bom dia, Valtencer, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. Conquista veio, série A3 pela frente, aquilo que você planejou, que você mirou desde o início, finalmente resultado alcançado, não, Robertinho? É só registrando, Fernando, estou com o presidente Celso Monteiro junto comigo aqui, nós estamos participando do, acabamos de terminar o Arbitral agora da Federação Paulista, já falamos sobre a série A3, só para deixar registrado, nós estávamos aqui participando junto do Arbitral. Sim, graças a Deus, ô Fernando, foi um trabalho de muito foco desde o início do ano, cara, desde o início do ano, eu fiquei muito focado na montagem desse elenco, o ano inteiro, sabe, conversando sobre o jogador, né, eu e o Júnior, o Edmar, às vezes eu conversava algumas coisas com o presidente também, esse trabalho, assim, com bastante, muito cuidado, né, mas graças a Deus a gente conseguiu montar um time bom, né, e deu certo, né. Deu certo, o acesso veio para a série A3, Valtencer Vicente, o gestor de futebol da Águia, ele falou muito bem e destacou, né, o Celso Monteiro, outra personalidade forte deste São José na conquista do acesso, o nosso gestor de futebol da Águia, Robertinho da Padaria, tempo final aqui do nosso Parada, fique à vontade aí para conversar com o Robertinho, Valtencer. Opa, claro, com prazer, cumprimentar mais uma vez o Robertinho da Padaria, trabalho fundamental para que o São José subisse aí da terceira, para a terceira divisão. Falando em A3, alguma grande novidade em relação ao próximo campeonato, Robertinho? Sim, acabou o Abraital agora, né, o campeonato vai começar no dia 7 de março, Valtencer, encerrando no dia 6 de junho, vocês são o primeiro a saber em primeira mão aí a Série A3, né, será turno único, né, turno único e mais ou menos o mesmo modo da quarta, não muda, não muda muito, não podendo fazer, podendo fazer então troca de quatro jogadores também quando quer ficar para as oitavas, enfim, sempre prevalecendo a melhor campanha, não mais pênalti, foi colocado em votação a melhor campanha e o resto não muda muita coisa não, tá, mas começa então o campeonato no dia 7 de março, encerrando no dia 6 de junho a Série A3. E agora as finais da Bezinha, quarta-feira e sábado? Então agora, daqui a pouco vai ter mais um Abraital falando sobre as finais ainda, estamos aqui no aguardo. Sobre a Série A3 da próxima temporada, só para até mesmo passar para o torcedor da Águia, você disse turno único, mas tem fase classificatória ou já os quatro primeiros, os dois primeiros sobem ou entram naquela primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, é assim, Robertinho? É, vai ser assim, vai ser, isso não muda, né, porque vai ser melhor campanha, então vai ser o mesmo regulamento, o Fernando. É, e a gente sabe que é um campeonato muito mais difícil, com viagens mais longas, vem muito mais trabalho aí pela frente, hein, Robertinho? Sem dúvida, são 16 clubes que vão disputar, e times fortes, tradição, né, então vai ser um campeonato gostoso, né, um campeonato realmente bem forte, diria, da Série A3, é time só de camisa mesmo, mas é bom, bom para agitar aí a cidade, agitar ainda mais o torcedor, e temos que montar, tem que montar time competitivo, né, Fernando? Senão, futebol é muito difícil, né, mas tem que continuar o trabalho sério, né? O Voltencer Vicente, para liberar o Robertinho da padaria, uma última pergunta para o gestor da Águia, Voltencer. Só para saber, a comemoração foi até a madrugada, Robertinho? Sim, a gente depois, que saiu do estádio, né, os jogadores foram jantar, lógico, deve ter um pouco até mais tarde, né, teve um local reservado para eles jantarem, se dividiu um pouco mais entre eles, porque também foi fechado, né, mas comemoraram, sim, até mais tarde, ontem, merecidamente, né, merecidamente, e depois, agora, começar já, estamos aqui para ver, daqui a pouco vai ter uma nova conversa com o Reinaldo, daqui a pouquinho ele vai fazer um contato com a gente, para saber se vai ser mesmo quarta ou quinta, né, o jogo, o primeiro jogo contra o Bandeirante de Berigui, e depois domingo aqui, né, em casa, né? Decisão, quem sabe a gente consegue aí também levantar o caneco, né? Tá certo, Robertinho, eu quero agradecer a sua participação, parabéns pela conquista, você me disse aí que está ao lado do presidente Celso Monteiro, é possível dar só um boa tarde aqui, e também parabenizar o presidente da Águia, Robertinho? Deixa eu ver aqui, ele acabou de sair aqui do meu lado, o Celso, está aí, Sônia? Esse homem trabalha... O Fernando, ele deu uma... Ah, está aqui, está aqui sim, está aqui, eu vou colocar, você fala com ele aqui, tá bom, Fernando? Esse homem trabalha também, trabalhou e muito também, obrigado, viu, Robertinho, um grande abraço. Vou passar para o presidente. Obrigado, obrigado, só para dar um boa tarde aqui para o presidente da Águia, nosso tempo final, faltando um minuto, um minuto e meio para fechar o Parada, presidente Celso Monteiro, boa tarde, presidente. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, presidente? Finalmente, acesso veio, você disse desde o início, rumo ao acesso e ele veio, hein, presidente? Veio, e graças a Deus, veio muito bem, né? Com toda a, vamos dizer assim, nossa estrutura, nosso planejamento e nosso objetivo principal, que era o acesso, né? É, 4x0 em cima do Mantequeira. Vamos encontrar esse troféu também, né? É, agora é buscar o título, né? E depois... É, buscar o título para coroar mesmo, de vez, né? E Série A3... Melhor campanha, melhor tudo, a gente tem que tentar trazer esse troféu para o São José. É, e Série A3 no ano que vem vai ter muito mais trabalho pela frente, viu, presidente? Eu estava vendo aqui, não é fácil não, viu? Muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Em todo sentido, viagens longas, entendeu? Nossa, não vai ser fácil para nós aqui não, para mim, para o Roberto, para a nossa diretoria, não vai ser fácil não. Tá certo. O Valtenceiro Vicente, dá tempo aí para você mandar um abraço para o presidente da Águia, Valtenceiro? Então, um abraço e um cumprimento. Afinal de contas, presidente do acesso, começando bem aí o mandato, viu, presidente? Grande abraço. É, começamos, graças a Deus, começamos com o pé direito, né? Importante, e agora esperar aí as finais para ver se tem uma taça ainda para carregar para cima e para baixo em volta olímpica, né? Nós vamos fazer, ó, pode acreditar nisso, nós vamos fazer de tudo para trazer essa taça para o São José também, tá? Para coroar de vez o nosso trabalho. Tá certo. Presidente, olha, obrigado pela participação, parabéns mais uma vez, mande um outro abraço aí para o Robertinho, essa dupla de sucesso e rumo à Série A3, agora, a partir de 2021, muda o slogan, rumo à Série A2, hein, presidente? É isso aí, cara. Grande abraço. Parabéns, senhor irmão, viu? Parabéns, viu, presidente? Parabéns, eu que agradeço aí a consciência de vocês todos. Tá certo. Nosso projeto, nosso trabalho, tá bom? Tá bom, grande abraço, obrigado. Obrigado mesmo ao presidente Celso Monteiro, ao gestor de futebol da Águia, Robertinho da Padaria. E a Volta em Série Vicente, obrigado você também e até amanhã, viu, Volta em Série. Grande abraço, Fernando Carlos, boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado ao repórter Volta em Série Vicente e com ele a gente coloca o ponto final no Parada dos Esportes. Amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta aqui na CBN Vale.